E aí galera, bom, já tinha um tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo aqui, que a notícia pode ser bem antiga, mas eu comento e a maioria das pessoas que eu conheço não sabe sobre a polêmica do Activa, né, porque não se viu mais propaganda do Activa na TV. O fato é que a Anvisa proibiu a Danone de fazer propaganda desse famoso Activa, que é um purgante natural, né, que promete regular as atividades intestinais. Eu encontrei aqui no blog, a voz de Silvio Júnior, uma matéria do porquê, né, da proibição. Bom, em resumo o artigo aqui, vou ler um pedaço aqui pra você, o que são bacilos Danregulares? Bifidobacterium animalis é uma bactéria anaeróbica, grão-positiva, encontrada nos intestinos de animais de grande porte, inclusive humano. Qual seria então a fonte para se obter o famoso Danregulares? Aí tá dizendo, não, você não está enganado, são fezes humanas. Mais abaixo aqui, um dos comentários, onde um anônimo, não sei porquê, publicou o comunicado a Danone se justificando aqui, falando um monte, inclusive respondendo a Marília, nutricionista, mas de forma alguma nesse texto gigante aqui, que ela nega que de fato esse bife dos bactérios Danregulares aqui, de Danone, ele não é retirado das fezes humanas, mas também não nega que seja retirado, quer dizer, falou, falou, falou aqui e não negou. Ou seja, na maioria dos comentários aqui, as pessoas realmente debocham muito da Danone e a Danone não nega que é merda, papapá, porque o texto é muito grande, mas de fato a Danone não nega que o famoso actívia seja composto e feito com merda, bosto, mano. É uma coisa realmente degustantemente estranha, bizarra. O que acontece, o que diz nesse artigo aqui, é que a mucosa intestinal, após identificar essa bactéria nojenta, dispara um alarme em todo o intestino, ordenando que todo o conteúdo alimentício constante ali seja imediatamente expurgado para a hidromassagem eterna que mandará o seu tolete ou a sua aguinha, né, uns mijam para trás quando tomar que tive, para o ralo infinito. Enfim, tá aí a notícia triste, bizarra, mas o fato é que a propaganda realmente deixou de circular, né, a setinha aqui indicando aqui a parte da frente, por que que não bota essa seta na parte de trás, que é realmente onde a actívia vai atuar. Enfim, está aí mais uma notícia bizarra. A actívia, o iogurte de merda, bizarro.